Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês quem são os cantores de Arrochadeira que tem mais seguidores. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês quem são os cantores de Arrochadeira que tem mais seguidores no Instagram. Esse vídeo foi oferecido por meu parceiro Vinícius Marques em Arrochadeira. Ele que deu essa ideia pra mim fazer esse vídeo. Então se você tiver alguma ideia pra algum quadro é só lá no meu Instagram que está aparecendo aqui embaixo Emerson Weasley. Lá eu vou atender você, você vai me dar sua sugestão pra vídeo e eu vou trazer aqui no canal, firmeza? Então o Vinícius deu essa ideia aqui e eu trouxe aqui pra vocês. Então hoje eu vou mostrar pra vocês quem é esses cantores aí que tem mais seguidores. Nós sabemos que o Instagram hoje é uma das redes sociais que os cantores mais utilizam. E se for famoso lá no Instagram, cara, assim, vai ficar conhecido aí em todo o Brasil. O Instagram é uma rede social que todo brasileiro usa aí. Então hoje eu vou mostrar pra vocês quem são esses cantores. Em oitavo lugar tá esse cara que eu admiro muito, que é o criador da Arrochadeira, que é Dan Ventura. Cara, Dan Ventura canta demais e eu acho que ele está vindo com tudo aí, com CD pesado do bonde do maluco. Dan Ventura que em seu perfil oficial no Instagram tem 57 mil seguidores. Isso mesmo, 57 mil seguidores Dan Ventura tem em seu perfil oficial no Instagram. Em sétimo lugar, com 63 mil seguidores, está a banda Turma do Cangaceiro. Isso mesmo, a banda Turma do Cangaceiro contém 63 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram. É bastante, hein? Eu estou ostentando com meus 1.800 seguidores. O KT 63 mil também já é uma marca muito boa. Estou ostentando demais com meus 1.800. Se você não me segue lá, me segue lá também, que é pra me dar essa força. Quem sabe daqui ao final do ano eu não chego aí a 2.000 seguidores. Em sexto lugar, com 73 mil seguidores, está a Coyote. Isso mesmo, o vocalista da banda Luxúria Coyote contém 73 mil seguidores. É uma marca muito boa também. E em quinto lugar está Neto Gaspazinho. Isso mesmo, Neto Gaspazinho contém 123 mil seguidores. Bastante seguidor. Eu acho que hoje em dia os cantores que estourou ali no ano de 2013, 2014, se visse pra hoje em dia estourassem, com certeza ia bater a marca aí de 1 milhão de seguidores. Eu acho que não tem isso devido porque naquela época eu não usava muito o Instagram, por isso não tem esse tantão de seguidores. Mas assim, já é uma marca muito boa. Porque como eu falei, estou ostentando com meus 1.800 seguidores. Então, Neto Gaspazinho contém 123 mil seguidores. Em quarto lugar, com 155 mil seguidores, está Bozinho, o rei da bregadeira. Isso mesmo, Bozinho está com 155 mil seguidores. Em terceiro lugar, com 177 mil seguidores, está o rei da Cacimbinha. João Falcão, o rei da Cacimbinha estava aqui, meu parceiro Juro Beba. Então, o rei da Cacimbinha está com 177 mil seguidores. Também é uma marca muito boa aí. Com certeza vai subir muito mais daqui pro ano que vem. Eu quero ver esses caras aí com tudo, com um milhão de seguidores. Porque eles merecem pelo talento que esses caras têm. E as músicas deles são muito top. Em segundo lugar, com 214 mil seguidores, está Neto LX. Isso mesmo, Neto LX está com 214 mil seguidores e está em segundo lugar. Antes de eu trazer o primeiro lugar aqui pra vocês, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, já sejam lá e ativar as notificações. Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Esse canal é o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. E se você quer estar por dentro desses dois gêneros, é só se inscrever e ativar as notificações. Mas e aí também, eu gostaria de falar pra vocês que eu tenho o meu segundo canal. Eu postei uma polêmica muito pesada sobre a Ana Catarina lá no meu segundo canal. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem e poderem conferir. O nome do outro canal é Giro do Arrocha. Lá você vai ficar por dentro de tudo mesmo que acontece no Arrocha. Então, postei essa polêmica envolvendo a Ana Catarina. Então, vocês vão lá e visitem, porque a polêmica é muito pesada, cara. E em primeiro lugar, com 237 mil seguidores, está Thaís Eis, a ex-vingadora. Isso mesmo, Thaís Eis é dona de um perfil aí de 237 mil seguidores. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like aí. Se inscreva no canal e ativa as notificações, que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.